Mais um de carro com o professor Viegas Eu saio tão cedo Que tá noite Agora começa a ficar mais frio E já começa de manhã ficar mais noite Ficar noite no caso Então, olha a escuridão aí E eu saio cedo assim Porque, principalmente quando eu vou de carro Quer dizer, de ônibus também eu saio bem cedo Mas de carro também eu saio cedo Porque não pega um trânsito muito intenso E aí acaba demorando mais ainda Então eu acabo saindo mais cedo Pego um pouquinho menos de trânsito Se bem que agora Qualquer horário tem trânsito Parei no posto pra calibrar o pneu Eu nem me lembro quando foi a última vez Eu tenho uma preguiça de parar pra calibrar o pneu Sei Um pneu tava com 20 libras E o outro tava com 18 E aqui no posto Garopa Calibrei, né? A gente nota a diferença, né? O carro fica bem emparelhinho É verdade O que é a preguiça, né? Mas eu queria falar de uma coisa hoje Que eu tenho pensado algum tempo, né? Como as pessoas... Um tempo eu tenho pensado sobre Questão de educação, né? Eu percebo assim que Cada vez menos As pessoas têm o hábito De cumprimentar as outras, né? E claro que às vezes Eu tento cumprimentar uma pessoa E vejo que ela não vai me dar o retorno Tive que parar de gravar Porque o meu suporte Que eu uso pra segurar o celular Tá ruim Aqueles com ventosa Fica caindo, né? Tem que comprar um outro Mas só pra finalizar aqui Cheguei na Seduc Aqui, tô no estacionamento Cheguei 7h03, né? Imagina que eu saí de lá 6h10, quase uma hora Isso que o trânsito tava tranquilo Porque é bem cedo, né? Já cheguei a levar quase duas horas E mere É alvorado, né? Ou de lá pra cá, né? Então tô aqui na frente da Seduc, né? Eu vou mostrar aí a vista Não canso de admirar a vista aqui, né? O lugar é muito bonito, né? Então assim Toda vez que eu chego aqui Eu admiro muito Porque realmente é um lugar Cheio de árvores, né? E a estrutura também Do prédio, eu acho bonito, né? Então assim Não canso de admirar O local aqui, né? Olha essa vista aqui, ó Olha o prédio ali O sol aparecendo lá no canto É um lugar realmente muito bonito, né? Vamos lá então Mais um dia de trabalho Ah, tô cansado, velho Essa semana tem feriadão, né? É auturno até quinta-feira de manhã Voltando pra casa Quarta-feira Amanhã é feriado Cortado pela metade, né? Eu não entendi o que ele falou Só no turno da manhã Hoje não tá com uma cara assim De sexta-feira, né? Ástita, baby Técnico Não sabia Na aplicação No ano retrasado Eu trabalhei como aplicador técnico Eu não sei Eu não quero nem saber Foi uma experiência Bem legal Aquela coisa de atuir nas escolas E tal É uma coisa que eu gosto de fazer Vinte anos na mesma escola, né? E sempre atuei na mesma escola Antes de vir pra Seduc Que eu gosto de ver a realidade em cada escola Como é diferente, né? E é muito interessante que a gente percebe, assim A diferença de gestão, né? Escolas do mesmo tamanho Que talvez recebam a mesma verba E que são, às vezes, muito mais bem gerenciadas Do que outras Foi legal, assim Essa participação na aplicação do Pisa, né? Porque depois eu coordenei Não saí, então, né? Fiquei acompanhando de fora Não fui nas aplicações diretamente Visitei até uma escola Que tava ocorrendo aplicação Aliás, eu visitei a escola que eu lecionava, né? Que tava tendo aplicação Ah, miserável! Mas aí foi bom, né? Porque eu tinha tido essa experiência na prática antes, né? Então me ajudou bastante Mas falando sobre o podcast, né? Que eu vou fazer com o Leandro Sobre a aplicação do Pisa para escolas Então ele vai falar Como é que vai ser as aplicações Se esse ano vai ter ou não Falar de uma maneira geral Porque mesmo que não tenha esse ano Provavelmente vai ter E nos próximos anos, né? Então é bom ter uma noção Como é que é o Pisa nas escolas, né? Tem um aplicativo específico O Genison Replay, né? Que inclusive a gente instalou remotamente Nos Chromebooks Para fazer essa aplicação, né? Ele deve ter algumas novidades, né? Para as próximas aplicações Então acho que vai ser uma conversa bem legal Dia 15 de 4 às 17 horas No canal do Professor Viegas Um sábado, né? Um bate-papo aí com o Leandro Da Sesgran Hill Que vai falar sobre Pisa nas escolas Então não perca, né? Aproveita para fazer as perguntas Se a sua escola já teve aplicação alguma vez E você imagina que Poderá ter aplicação novamente, né? Aproveite esse momento Para tirar dúvidas, né? Assim como também Lá no canal tem o podcast Que eu fiz no sábado passado Sobre avaliação de fluência, né? Que eu conversei com o Willo Leal E ele deu vários esclarecimentos interessantes Sobre avaliação de fluência no Rio Grande do Sul Eu convido vocês a assistirem Lá no canal do Professor Viegas, né? Inclusive eu fiz recortes Se você quiser escolher Um assunto só, né? Dividimos em alguns assuntos, né? Você não tiver tempo de assistir todos Mas está dividido, está recortado E tem a opção também de De escutar no Spotify, né? Não tem motivo para você não estar bem informado, né? É Ou você escuta no Spotify Ou escuta no Google Podcasts Ou assiste lá no canal do Professor Viegas Aproveitar para pedir, né? Se inscreva no canal do Professor Viegas Se você já é inscrito, né? Não deixa de dar o joinha lá para ajudar, né? Quando a vez que vocês dão um joinha Ou fazem um comentário no vídeo lá Esse vídeo aparece para mais pessoas Que de repente não conhecem o canal, né? E vai cada vez divulgando mais Tem vários assuntos ligados à educação Então Não esquece de dar o joinha lá E se você quiser Acompanhar diretamente O podcast que está sendo postado É só marcar naquele sinalizador Do YouTube ali, né? Para receber todas as notificações Então quando postar um vídeo Vai aparecer para você lá Uma notificação avisando Que um novo vídeo está sendo Postado, né? Tchau Tchau